Fala galera, aqui é o LG, professor de biologia. Nossa aula de hoje vai falar sobre herança quantitativa. Dentro da segunda lei de Mendel, existe uma das variações que trabalham com uma herança, agora não mais qualitativa, e sim os genes vão ter um efeito quantitativo. Ao invés de eu ter o geniazão, o geniazinho, determinando características, fenótipos diferentes, determinados por qualidade desse fenótipo, eu vou ter uma ideia de quantificação. Então, um aumento da altura, um aumento do tamanho dos frutos, do peso, da quantidade de melanina depositada na pele, como é o caso, por exemplo, da cor de pele em humanos. A cor de pele em humanos segue a herança quantitativa. Então, o que eu tenho? Na cor de pele em humanos, eu tenho dois pares de genes, o gene A e o gene B sendo representados aqui. E eu tenho um, dois, três, quatro, cinco fenótipos diferentes. Quatro pares de genes, cinco fenótipos. É fácil a gente calcular isso sempre que tiver, né? São quatro genes e a presença de cinco fenótipos. Quatro genes mais um. Então, se você tiver cinco genes, você vai ter seis fenótipos e assim por diante. Muito bem. O fenótipo branco, ele é determinado pelo genótipo A, A, B, B. Todos os genes recessivos. Quantos alelos aditivos eu tenho? Genes dominantes, que vão determinar uma quantidade maior no meu fenótipo. Um acréscimo de melanina, trabalhando com a cor de pele em humanos. Nenhum. Nenhum alelo aditivo. Um indivíduo branco. Quando eu parto para um alelo aditivo, ou seja, um gene dominante a mais, eu vou ter um indivíduo mulato claro. Pode ser esse tipo de genótipo, A, A, B, B, B ou esse A, A, B, B. O A e o B não têm efeitos qualitativos como em outras heranças. Eles têm efeitos quantitativos. Eles determinam a mesma coisa nesse tipo de fenótipo. O A determina uma pigmentação a mais, uma produção a mais de melanina, e o B a mesma coisa. São genes aditivos. Isso segue-se para os outros. Então, um alelo aditivo a mais, eu tenho o mulato claro. A presença de dois alelos aditivos, e aí podem ser três genótipos, A, A, B, B, dois alelos. A, A, B, 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 dois alelos aditivos. A, A, B, 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 dois alelos aditivos. Com esses tipos de genótipos, eu tenho o fenótipo mulato médio. E aí a presença de três alelos aditivos. Olha só. Um, dois, três, A, 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 B, B, B. Aqui também A, A, B, B, B. Três alelos aditivos. Dois genótipos diferentes. Eles vão determinar uma pigmentação a mais. Portanto, indivíduo mulato escuro. A presença de quatro, ou seja, todos os alelos aditivos, todos os alelos dominantes, eu vou ter um indivíduo com a pele negra. Muito bem. Realizando o cruzamento de dois indivíduos héteros e gotos, portanto, dois indivíduos mulato médios, eu vou ter na minha F2 qual proporção? Então, o gráfico vai mostrar essa proporção para a gente. Eu tenho uma quantidade maior de mulato médio sendo formadas e tenho, né, as minhas extremidades, o indivíduo branco e o indivíduo negro. Olha só. Um, dezesseis de ser branco, quatro, dezesseis de ser mulato claro, seis, dezesseis de ser mulato médio, quatro, dezesseis de ser mulato escuro e um, dezesseis de ser negro. Essa é a proporção fenotípica trabalhando com herança quantitativa. Existem outros exemplos que seguem essa mesma ideia da cor da pele humana. Eu posso trabalhar tamanho de fruto, posso trabalhar a altura dos indivíduos para tentar determinar um pouquinho, né, ao longo das gerações, uma estimativa da altura dos descendentes, a cor de olho humana, que aí é determinada por vários pales de alelos e até a inteligência humana, que é trabalhada também por herança quantitativa. Ok, galera? Beleza? Até a próxima.